Daniela Florenzano, da Rádio Sul América Trânsito. Ela é campeã da categoria âncora de rádio. Dani, você esperava esse prêmio? Não esperava? Como é que foi isso pra você? O começo da votação, a campanha? Foi completamente inesperado. Na verdade, eu fiquei sabendo... Entrando no grupo Bandeirantes, encontrei uma amiga, ela falou, nossa, parabéns, você ficou indicada. E eu, indicada, não estava entendendo. E a gente foi ver na internet e, realmente, completamente inesperada. Já a indicação pra mim foi uma vitória porque é um grupo de jurados, respeitadíssimos, pessoas que eu acompanho desde o início da minha carreira e que eu admiro muito. E aí, logo que saiu a primeira prévia, já saiu o meu nome na terceira colocação, foi uma surpresa. E a rádio começou a investir nisso. Começamos a divulgar, falar no ar, pedir pra que os ouvintes votassem. E aí foi uma surpresa muito grande. As pessoas aderiram. Eu tive ouvintes que foram praticamente cabos eleitorais. Abraçaram a causa como se fosse um irmão ou um melhor amigo. Isso foi muito gratificante. E eu dedico a eles sem dúvida nenhuma. Não teria chegado até aqui se não fosse pelo carinho e pela atenção deles. Mani, qual que você acha que é a importância de ter um prêmio que reconhece o trabalho da mulher no jornalismo brasileiro? Você acha que é sexista ou você acha que é um prêmio importante? Não, eu acho que é um prêmio muito importante. Afinal, nós passamos por muitas barreiras e muitos obstáculos para conseguir conquistar o nosso espaço no mercado de trabalho. Eu acho que isso tem que ser mais do que valorizado, ainda mais no dia internacional brasileiro. Obrigada, Dani. Parabéns. Obrigada.